Você vai se casar e pensa em ter daminhas, páginas e floristas no seu casamento? Seja muito bem-vindo ao canal da Sonha Torre Percaso. Eu sou o maestro Ivan Basílio, especialista em música para casamento há mais de 25 anos, realizando sonhos, tocando corações. É com grande entusiasmo que eu venho falar sobre música para casamento. Depois de ter ajudado a mais de 1.500 noivas a realizarem seus sonhos na melhor forma, você não faz ideia da quantidade de daminhas, páginas e floristas que eu tive o privilégio de assistir. E no vídeo de hoje, vou falar sobre um dos momentos mais singelos de uma cerimônia. Momentos que geralmente arrancam sorrisos de todos os convidados. Então, se você se interessou pelo assunto do vídeo, já deixe seu like para eu saber que você esteve por aqui assistindo. E inscreva-se aqui no canal para receber os novos vídeos antes de todo mundo. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar meus contatos, o site e redes sociais. Mas, caso você não me conheça, dê uma conferida lá. Entre no nosso grupo do Telegram. É onde nós atualizamos nossa audiência. E fique comigo até o final do vídeo, pois no decorrer do vídeo eu tenho uma surpresa para te dar. Os momentos mais doces e singelos da cerimônia precisam ser pensados. O anúncio da noiva, a entrada das alianças, as pessoas especiais. A noiva precisa então decidir quem serão suas daminhas e páginas. O casal já começa a imaginar como será esse momento tão emocionante da cerimônia de casamento. As crianças cuidam do caminho para que a noiva possa entrar e encantar a todos. Também participam da entrada das alianças na maioria das vezes. Sem dúvidas, o costume de terem daminhas e páginas no casamento é algo que não sai de moda. Segundo historiadores, essa tradição se originou na Idade Média. A Idade Média foi um período da história muito sombrio. As damas de honra eram sempre convidadas bem próximas umas das outras. E também da noiva. Muitas vezes da mesma família. O vestuário que as damas de honra e os páginas usavam na cerimônia de casamento eram muito parecido com o dos noivos. Pois naquele tempo, acreditava-se em assombrações. E usando roupas parecidas, poderiam provocar uma confusão dos maus espíritos. Atualmente, as crianças que participam da cerimônia de casamento trazem com ela toda a simbologia de alegria, inocência e pureza. As daminhas, páginas e floristas têm como principal função marcar a entrada de momentos importantes da cerimônia. Tradicionalmente, eles entram avisando o próximo momento. Como, por exemplo, as floristas quando jogam pétalas no caminho para a entrada da noiva ou marcam o momento quando os páginas entram como seguranças das alianças. As funções podem ser inúmeras. Dependerá de como a noiva vai idealizar a ordem do casamento. Se será mais clássica e tradicional ou mais moderna. E de fato, crianças são imprevisíveis. Então é preciso saber envolvê-las para que realmente colaborem e também apreciem participar deste momento especial na vida do casal. Os balões são lindos como as crianças e têm um ótimo custo-benefício. Existem diversos modelos de diferentes cores e formatos. É preciso prestar atenção apenas para prendê-los muito bem de forma que não voem durante a cerimônia. Em casamentos ao ar livre fazendo bolhas de sabão se torna super divertido para elas e cria um lindo cenário além de entusiasmar os convidados. Uma outra forma de envolver as crianças para a cerimônia de casamento é presenteá-las com brinquedos. Normalmente, os noivos presenteiam as crianças com ursinhos, carrinhos ou bonecos de pano. As crianças também podem ser responsáveis por levar as alianças até o altar quando solicitado pelo celebrante. As plaquinhas sempre causam reações dos convidados com as mensagens que trazem. Com certeza, as plaquinhas de casamento vieram para ficar. São uma ótima opção para quem não quer errar na escolha para este momento. Pode ser que você esteja se perguntando qual a diferença entre daminhas e floristas. As duas são propriamente daminhas do casamento e tem papéis com o mesmo grau de importância. Veja o que cada uma faz. As floristas terão função de anunciar a entrada da noiva. Normalmente, ela entra jogando pétalas pelo caminho onde a noiva irá passar. Música 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 As daminhas normalmente entram após a noiva levando as alianças, acompanhadas dos páginas. Música Adultos podem ser dama ou páginas de um casamento? Isso está muito relacionado à importância de cada pessoa na vida do casal. Existe sim a possibilidade de serem damas adultas, como por exemplo, amigas ou primas dos noivos. Música Música Outra forma muito emocionante, e comum é a entrada dos avós dos noivos, levando as alianças. Bebês também podem participar. Pode participar do cortejo infantil da cerimônia? É interessante que seja planejado quem vai acompanhar o bebê, mas eles podem ser da minhopagem, se for da vontade dos noivos. Pode ser usado também carrinhos próprios para bebês, no caso que sejam por outras crianças maiores. Esses carrinhos garantem o conforto e a segurança aos bebês. Música Quantas daminhas, páginas e floristas devem participar do casamento? Não existe uma regra para a quantidade de páginas, daminhas e floristas. Até mesmo porque cada noiva tem a sua realidade. Existem noivas que têm muitas crianças próximas, outras não têm muito relacionamento com crianças. O que as cerimonialistas e profissionais indicam é que a noiva use a regra do bom senso, inclusive pensando na duração da cerimônia no casamento, e também no espaço que terão para acomodar as crianças. Podem acontecer cerimônias com somente um págino, ou somente uma daminha. Pode ser que o casal escolha só a florista, ou escolha não ter florista. Os noivos podem até optar por uma cerimônia que não tenha daminhas e páginas, e nem floristas. O mais interessante, na escolha das músicas para as daminhas e páginas, é pensar em músicas que representam a doçura e a leveza do momento. O casal deve pensar primeiramente na idade das crianças escolhidas. Canções de filmes infantis podem combinar muito bem com a entrada das crianças. E tem muitas opções para falar de amor. Mesmo se a cerimônia for tradicional, este é o momento que pede músicas descontraídas e alegres. Muitas igrejas só aceitam músicas sacras ou religiosas. Então é importante verificar esse ponto, antes de escolher a música de entrada das daminhas e dos páginas. E agora sim, venho revelar a surpresa que eu tenho para você que me assistiu até agora. Quero te presentear com este lindo e completo e-book que preparamos para você. A ordem de entrada na cerimônia de casamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar, tudo bem? Se você gostou desse vídeo e fez algum sentido, escreva aqui embaixo nos comentários. Afinal, sua opinião é muito importante para mim. Se esse vídeo ajudou você, pode ajudar também outras noivas. Envie lá nos seus grupos de WhatsApp para que a informação chegue a todas. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e fique com Deus. Um grande abraço e fique com Deus.